Música O que é que é atrás de mim é o Parque Florestal 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 não, é Forrestal Florestal, eu não sei a pronúncia Provavelmente é Florestal em espanhol, né? A gente imagina, a gente não sabe É um parque do município de Santiago E ele é muito, parece organizado A gente não sabe, a gente não andou muito ainda Mas é proibido andar com cachorro sem a guia É proibido comércio É proibido pedir dinheiro aqui É proibido tudo que a gente viu nas outras praças Porque nas outras praças que a gente vai aqui de Santiago É sempre cheio de gente na rua Vendendo, é cheio de gente Pedindo dinheiro E aqui não, aqui é pra ser um lugar Tipo assim, que é pra respeitar as regras Pra ser um lugar que todo mundo possa aproveitar Tem um lugar pra andar de bicicleta Tem um lugar pra te sentar, pra te curtir É um lugar organizado Então a gente vai conhecer agora Vale lembrar que a gente tá indo na Torre da Telefônica Que é muito famosa aqui A gente já foi na Torre da Intel Se você não viu o vídeo, olha aqui em cima Mas a gente vai passar por alguns pontos até chegar lá Então você vai descobrindo junto com a gente O que tem antes da Torre da Telefônica Então vamos conhecer essa torre E essa praça e tudo mais que vier pela frente Essa praça aqui foi arquitetada por George Dubois em 1905 E a ideia deles era estabelecer o estilo de vida europeu na cidade de Santiago E a gente pode ver que realmente As luzes no meio do caminho, parece Ela tem um formato legal Aqui tem o Museu de Arte Contemporânea O Museu das Belas Artes O Castelo Forrestal E mais algumas coisas Mas tem um parquinho pra criança Tem os banheiros e tal É um parque bem estruturado Parece bem legal E é bem comprido Atravessando aqui essa rua Tem o Rio Mapocho Que é bem famoso aqui E quando a gente foi na Torre do Sky Costaneira Dava pra ver ele Só que lá tava bem seco Eu não sei agora Deu uma chuva Deu uma chuvida nos últimos dias Talvez agora esteja cheio Mas a gente não vai atravessar lá Porque a gente tá tentando achar A Torre da Telefônica Mas ali fica o Rio Mapocho Esse prédio bonitão É a Academia de Belas Artes Aqui dessa praça Aqui de Santiago É muito bonito Amanda, o que você está pensando? Tô viajando no tempo Viajando no tempo, Amanda? Para pra pensar Que todas as cidades Têm essas construções maravilhosas Eu não sei de quais anos são Mas é que é muita construção É muito bonito E esse parque aqui é gigante Porque a gente anda, anda, anda E não termina nunca Então vale a pena você vir conhecer Se vier ao Chile Se vier a Santiago Vem aqui conhecer Amanda, você tá tirando foto? Vamos ver o que vai rolar Amanda, você tá tentando algumas coisas Algumas fotos diferenciadas? Eu acho Não sei Eu achei que ela tava vendo o mapa Pra ver onde a gente tinha aqui agora Mas vamos então A Torre da Telefônica Vocês estão vendo aquele prédio lá? É a Torre da Movistar Ou da Telefônica Diz ali que chama Telefônica Porém, lá em cima Já dá pra ver o M da Movistar Vou contar pra vocês O que Eduardo Castro Acaba te fazer Por isso que ele tá com essa cara de vergonha Ele disse Me dá aí um negócio Pra fazer a pesquisa Porque ele queria O celular dele Aí o que eu disse? O teu celular já tá contigo Ele O meu celular Eu falei assim O meu celular tá comigo Ó, na minha mão Pelo amor de Deus, né? Vamos conversar Isso aqui não tá certo E ao fundo temos um prédio em formato de telefone Que se chama Torre da Telefônica Porque ele é uma torre de celular Por isso que ele tem esse formato muito peculiar Ele foi finalizado em 1996 Custou 75 milhões de dólares pra ser feito Tem 34 andares 143 metros de altura E foi de 1996 a 1999 O prédio mais alto de todo o Chile Depois ele foi superado por algum prédio Que a gente não tem o conhecimento Parabéns Amanda Muitas informações Eu gravei 20 vezes É, 20 vezes Mas foi Não, não Superou Eu ia começar assim Essa é a torre de qual operador Da Claro? E já ia esquecer Minha memória é péssima pra esse tipo de coisa Quando eu fazia os vídeos de curiosidades de Deus te salvo Eu sofria muito Porque eu errava demais É difícil Porque são muitas informações E a gente tem que falar as coisas numa certa ordem Gravar os números já não é tão difícil pra mim Mas o problema é botar as coisas em ordem Mas deu certo Vale lembrar que em 2016 Um site de tecnologia Disse que esse prédio Era um horror Era péssimo Obsoleto A arquitetura vergonhosa Eu não considero isso Isso eu acho muito interessante Acho bonito É legal É claro que ele não lembra tanto um telefone Como vocês vão ver daqui a pouco Mas lembra um pouco sim A ideia deles era que fosse Que parecesse um telefone da década de 90 Que é tipo aqueles Nokia Aqueles gradientes que a gente tinha no Brasil Então é interessante É legal E eu acho que esse site estava com inveja Estava com inveja com certeza E uma informação que a gente acabou de descobrir Pesquisando É que o prédio da Telefônica Esse edifício que a gente está indo visitar Ele foi posto à venda mês passado Então a Telefônica colocou ele à venda Em agosto de 2019 Agora Faz pouquinho tempo Olha que show essa fonte Que a gente achou aqui perto da Torre da Telefônica Muito bonito e inesperado E ao fundo está o magnânimo Maravilhoso E muito diferente Edifício Torre da Telefônica E a bandeira do Chile também E uma estátua com um leão e um anjo Não sei o que significa E o mais engraçado é que a torre é da Mobistar Que é da Telefônica É a mesma empresa Porém Logo ao lado tem uma placa da UOM Que é o outro operador aqui do Chile E aí Lembra ou não lembra o celular? Eu acho que eles tentaram Mas não lembra tanto Até porque não tem botões Não tem nada Mas é muito legal É muito bonito Qual a sua opinião? Lembra ou não lembra o celular da década de 90? Lembra ou não lembra o celular, Amanda? Tu achou que lembra? Lembra do possível É, lembra do possível sim, né? De 0 a 10 eu dou Pra lembrar um celular Assim de 0 a 10 eu vou dar um 4,5 Ah, então 8 Parece um celular Tem a tela em cima A parte de baixo Parece muito um celular Mas é que é um prédio, né? Não tem como parecer mais do que isso, eu acho Sim, eu tentei invadir o prédio Mas eu não consegui As portas estão trancadas Tá tudo meio com cara de abandonado Eu acho que como eles botaram a venda Eles não tão mais usando o prédio Inclusive ali do lado tinha um acesso Acho que de repente era algum museu Alguma coisa Tá tudo fechado Eu acho que eles abandonaram o prédio O prédio até tem gente dentro Mas ninguém veio falar com a gente Nada Então eu acho que Eles são só as seguranças Eu acho que é só Eu acho que não Eu acho que com certeza Continua funcionando o prédio Só que eu acho que não tem mais área turística Talvez Provavelmente seja isso Isso é tão look De Humor Girls Que eu não sei nem dizer Tô até emocionada A gente pediu isso aqui Achando que ia vir um sanduichinho Vem um alimento de um sanduíche Cheio de tipo Ruffles em volta Estamos alimentados Tomamos o café Não gravei na cafeteria lá Porque tinha muita música Eu fiquei com medo do YouTube da Strike Alguma coisa assim Porque tinha música de fundo Então infelizmente não gravamos lá Mas foi gostoso Foi bom E agora a gente descobriu Que aqui nessa praça Tem um lugar pra você andar De patins De skate De tudo É bem legal E ao fundo tem o prédio Que a gente foi conhecer Da Mobstar Da Telefônica E é isso galera Não deu também pra entrar no prédio Porque eu não sei Se eles fecharam o prédio Pra turistas Eu não sei se de repente Ficou um prédio só pra trabalho E tal Mas foi legal Conhecer um prédio realmente Bonito Interessante Foi bacana de conhecer Toda a redondeza Né Então foi um dia muito legal Espero que vocês tenham gostado Já o sol tá indo embora E a gente vai ficando por aqui Não é mesmo Amanda? Sim Vamos para a casa Que eu estou com frio Tá ficando muito frio aqui pessoal Tá ficando muito frio Então a gente tem que correr pra casa Que eu estou de calção Porque eu sou calorento Mas aqui sempre tem um vento frio Sempre o vento frio Mas eu imaginei A gente vai caminhar A gente vai tudo Então E tem sol Então eu vou de calção Pra não suar Porque eu suro muito fácil Mas é isso galera Vamos indo embora Até o próximo vídeo Eu sou o Eduardo de Castro Aqui do canal do Outro Mundo E muito obrigado Por ter assistido até aqui Se você assistiu até aqui Coloca aí Eu assisti até o fim Eu vou ficar muito agradecido Muito feliz Beleza? Um forte abraço Se a gente se vê amanhã Tchau Valeu Fui E aí Tchau 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 Tchau